Esposa do presidente do Flamengo, Ângela Machado, de forma inaceitável, ofendeu Lula e nordestinos. Aspas, ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome. Fecha aspa, escreveu Ângela em sua conta do Instagram. Além de diretora de responsabilidade social do FLA, Ângela Machado é esposa do presidente do clube carioca, Rodolfo Landim. Landim defende diretor e esposa após posto. Tem direito de se posicionar. Qualquer torcedor do Flamengo sabe da paixão do povo nordestino com o Flamengo. Só a diretora e esposa de Landim não sabe. Declaração xenófóbica. Clubes nordestinos criticam posto da esposa de Landim. Desembargador Ciro Darlan, sócio benemérito do Flamengo, acusa dirigente do Flamengo, que é por Bolsonaro, de insultar o povo nordestino e pede punição. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi presidente da Petrobras, distribuidor e empresa que o projetou. Landim se vendeu a empresário equipatista, como centenas de petroleiros da Petrobras, e foram trabalhar nas empresas X com promessa de salário mais alto. Lembrando que as representações petroleira FUP, FNP, AIPET, alertaram do risco aqueles que trocaram a camisa da Petrobras pela de Eike Batista. A relação de Landim com Eike acabou e foi parar na justiça, onde Eike venceu. Rodolfo Landim foi eleito presidente do Flamengo em 2018. Eike deu com esburro na água. Espero que os petroleiros que fizeram o mesmo que Landim estejam bem. Eike, em 2013, demitiu dezenas de funcionários e cogitava desligar cerca de mil da área de petróleo de suas empresas OGX e OBX. Provando a ligação política de Bolsonaro com Landim, este foi indicado a presidente do Conselho de Administração da Petrobras a ser confirmado em abril de 2022. Não podemos esquecer que Bolsonaro privatizou a empresa que Landim presidiu, a BR. Centenas de funcionários foram demitidos e outros tiveram redução de até 50% nos salários ou iam para a rua. A privatização da BR, a demissão de centenas de ex-auxiliares e a redução de seus salários não sensibilizaram Landim, que continuou a apoiar Bolsonaro. Landim é a esposa, tem todo o direito de apoiar Bolsonaro. Mas enquanto direção do Flamengo, insultar os nordestinos, inclusive Lula, é inaceitável. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau. Tchau. Tchau.